Bom dia pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. E olha só, eu sou o Washington Lisboa, vim aqui trazer para vocês mais uma notícia lamentável. Antes de mais nada, eu vou pedir que vocês se inscrevam e ativem as notificações para ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no mundo dos famosos e das celebridades, tá bom? Onde um ator morre aos 82 anos, vítima da Covid-19 hoje, e o público lamenta a perda. Os fãs de um intérprete muito importante, que se depararam com uma triste notícia, faleceu nessa quinta-feira. Um ator que se tornou muito conhecido no meio artístico por papéis, como filmes de Kill Bill, em 2003. Ele foi mais uma das milhões de pessoas fatais de Covid-19, que tem provocado a morte de pessoas em todo o mundo. Ele tinha 82 anos de idade, e o falecimento foi lamentado por vários fãs de seu trabalho. Segundo informações divulgadas por um jornal muito importante, ele havia sido internado na semana passada para tratar da Covid-19, mas devido às complicações da doença, o ator não conseguiu resistir e faleceu na unidade de saúde. O jornal ainda informou que ele foi diagnosticado com Covid-19 no final do mês passado. O artista acabou desenvolvendo um quadro de pneumonia como resultado da infecção pelo coronavírus, e precisou ser hospitalizado em um dos hospitais mais importantes da região. Ele também ficou muito conhecido por ter sido um dos fundadores de uma organização que ajuda na carreira de outros atores de origens japonesas como Hiroiki Sanada, muito conhecida no Japão, que é um clube, uma organização que ajuda as pessoas. Bem, o ator que estamos falando aqui é o Shinichi Soni, o Shiba, que se tornou muito conhecido no meio artístico com o seu papel no filme Kill Bill, em 2003. Além de Kill Bill, o ator também esteve presente em diversas outras produções de televisão, como Yakuza, Copy e Street Fighter. Ele também esteve presente no filme de sucesso de Velozes e Furiosos, Desafio em Tóquio. Nas redes sociais, fãs de Shiba demonstraram sua tristeza pela morte do ator, e diz Vá em paz, outro internauta também diz Minhas condolências à família Não foram informados também Detalhes sobre o sepultamento do artista Porém, deixamos aqui a nossa nota de pesar a esse grande ator Eu vou ficando por aqui, espero vocês no próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! A CIDADE NO BRASIL